A hora da nossa reportagem no Rio de Janeiro, ao vivo aqui no Jornal da Manhã, o Rodrigo Viga chegando em depoimento no Supremo, o ex-secretário de Segurança do Rio lá em 2018, durante a intervenção federal na segurança no Rio de Janeiro, o general Richard Nunes, disse que não sofreu interferência na escolha do então chefe da Polícia Civil, o delegado Rivaldo Barbosa, que vem a ser um dos réus no processo que trata sobre os possíveis mandantes no assassinato da vereadora Marielle Franco, do motorista Anderson Gomes, O Viga tem os detalhes pra gente, Viga, bom dia Tudo bem Colão, bom dia pra você, pra Lívia, pra nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan, uma quinta-feira chuvosa aqui no Rio de Janeiro, diferentemente dos outros dias, agora chuva de informações com relação até hoje o caso Marielle Franco, né, que ganhou novos capítulos, um novo enredo a partir de março desse ano, quando o ex-chefe da Polícia Civil do Estado, Rivaldo Barbosa, e também personagens da família Brasão, Domingos Brasão, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e o deputado federal Chiquinho Brasão, banido no União Brasil, foram presos pela Polícia Federal, acusados de serem os mentores do bárbaro crime, assassinato de Marielle, e consequentemente do motorista dela Anderson Gomes, em março de 2018. Pois bem, de lá pra cá, várias audiências de instrução estão sendo conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal, e nas últimas horas foi a vez do Richard Nunes, ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, na época da intervenção federal na área da segurança aqui no território fluminense. Foi ele quem indicou, à época, Rivaldo Barbosa para ser o chefe da Polícia Civil. Isso chamou atenção já na época, porque um relatório interno da Polícia Civil, do Serviço de Inteligência, já havia apontado alguns obstáculos, alguns problemas, já havia uma espécie de contraindicação ao nome de Rivaldo Barbosa. Mas, mesmo assim, o general Richard bancou o nome de Rivaldo Barbosa, disse que os documentos que chegaram a ele não eram barreiras para a indicação de Rivaldo Barbosa para o comando para a chefia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Ao ser questionado, como ele viu essa operação da Polícia Federal, que resultou na prisão de Rivaldo e outros dois integrantes da família Brasão, acusados da mentoria do crime, ele afirmou que recebeu essa informação com perplexidade, porque em nenhum momento no contato que teve, à época da intervenção no Rio de Janeiro, percebeu ou desconfiou da participação de Rivaldo Barbosa neste bárbaro crime. Como eu disse, desde março, esses três personagens importantes estão presos, graças a uma operação da Polícia Federal, Rivaldo Barbosa, Chiquinho Brasão e Domingos Brasão, e a perspectiva é que o julgamento dos três possa acontecer muito em breve, talvez no ano de 2025. Agora fica também aquela expectativa, né, meu caro Colombo, Lívia, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, com relação à possível cassação do mandato do deputado federal banido do União Brasil, Chiquinho Brasão, esse é um rito, é um trâmite que está acontecendo na Câmara Federal. Daqui a pouco, nessa quinta-feira chuvosa aqui no Rio de Janeiro, mais detalhes sobre uma chuva de tiros que está acontecendo no Complexo de Israel, confronto entre policiais e criminosos. Rio de Janeiro não está no Oriente Médio, mas também tem uma Israel para chamar de sua, viu, meu caro Colombo? É, e em guerra também, infelizmente, né, Viga? Rodrigo Viga, ao vivo e direto do Rio de Janeiro.